e também para você que acompanha o nosso canal dicas do oliveira tá começando mais um vídeo aqui no nosso canal para vocês e trago uma dica bem bacana para você que nos acompanha pessoal olha só preste bem atenção nessa dica de hoje que eu trago para vocês nesse vídeo então é uma dica que com certeza vai ajudar bastante vocês aí no seu descomplicar né o seu dia a dia então fica comigo até o final desse vídeo que eu vou te ensinar aqui como você resolver esse problema tá bom se você é trocou de número trocou aí de whatsapp né que vocês vão fazer rapaziada e você colocou aí o seu número do seu telefone tudo direitinho né para cadastrar aí na sua nova conta aí do whatsapp né na sua nova é no seu no seu celular então o código do o código de verificação né que eles pedem é por questão de segurança tá custando chegar então o que que acontece pessoal vou te dar essa dica para vocês é descomplicar né para você resolver logo esse problema então se você já tá gostando dessa dica vai deixando aí seu joinha deixe seu seu like aí tá bom para nos ajudar e claro se você não for inscrito ainda no nosso canal se inscreve aí para não perder nenhuma dica que a gente tá sempre trazendo para vocês tá bom então bora lá o que que acontece pessoal é vou colocar aqui meu número já coloquei aqui meu número no meu whatsapp e quando eu coloco para avançar ele vai pedir o código né pessoal agora normalmente ele vai pedir né para verificar tudo direitinho lá as permissões e não e às vezes dá um erro e o código não chega de jeito nenhum né esse código não chega demora para caramba e às vezes passa ele ele vai variar até até dias né para poder chegar esse código e liberar aqui é o acesso do whatsapp de de vocês então qual é a dica que eu vou dar para vocês se caso acontecer com vocês o que eu tô relatando para você aqui é de acontecer de até o código eles mandaram uma mensagem para você para enviar o código em até 24 horas ou até dois dias que que vocês vão precisar fazer rapaziada vocês vão não precisa sair aqui ó vocês vão até configuração configurações aí do seu o seu aparelho de celular e aqui pessoal vocês vão procurar aqui pela opção data e hora vocês procuram por essa opção tá bom ele vem aqui pesquisa e aqui pessoal que que vocês vão fazer ó vocês vão desmarcar aqui ó e vocês vão definir o horário a data melhor dizendo a data aí vocês vão definir aí vocês coloquem se tiver no dia 6 hoje por exemplo vocês vão colocar para o dia 8 se tiver no dia 8 vocês vão colocar para o dia 10 e vocês pulam aí pulam dois dias no máximo e pronto é só dar ok e volta lá no whatsapp novamente e o código de vídeo você já tá liberado já tá tudo certo você tem normalmente beleza então essa era a dica que eu tinha para vocês se você gostou deixa seu joinha aí desse celular e comenta aqui abaixo se deu certo para você volta aqui no vídeo e comenta se deu certo então se inscreve no nosso canal ativa o sininho das notificações para não perder nenhuma dica a gente volta aí no próximo vídeo com vocês valeu um abraço e até a próxima e aí